E aí pessoal tudo bem espero que sim sejam bem-vindos ao canal navegador TV convido a vocês a se inscrever no canal e deixar seu like e compartilhar com seus amigos depois desse convite pessoal você tem aceito o convite vamos continuar o vídeo no vídeo de hoje pessoal nós iremos baixar arquivos do terabox não burlar aquela sessão que você tem que baixar aplicativo que você tem que abaixar aplicativo para o seu computador versão desktop EA versão mobile usando navegador se você quiser saber fica até o final eu vou te contar o que aconteceu eu tava usando esse navegador aqui pessoal que ele te promete mais privacidade realmente te dá mais privacidade porém para acessar que o o para acessar o por exemplo e o YouTube estúdio é fica ruim né pessoal porque ele te dá outra localização de outro país do YouTube fica pedindo para identificar acaba que você não consegue nem e nem logar aliás nem acessar o YouTube estúdio é isso que eu queria dizer né então eu tava aqui e então que eu decidi trocar aquele navegador pelo Firefox como vocês estão vendo aqui eu tô usando Firefox bom então mexendo aqui no terabox eu me lembrei desse comentário aqui ó pessoal eu me lembrei desse comentário certo do Maurério Silva né ele fez esse comentário e aí eu fiquei com isso assim lembrei disso né Fiquei com isso na cabeça cheguei aqui das outras vezes eu tinha feito em outros navegadores só que não dá certo o arquivos pequeno porém nesse navegador não sei se foi esse navegador ou foi o fato de eu ter clicado três vezes né aqui ele fala o único médico que funcionou para mim é ficar pausando e iniciando download até ele começar realmente é um dois tá explicando aqui né se você quiser ver os comentários tá no último vídeo que eu expliquei com um burlar pela box usando bypass usando um site que você clica até ele aparecer uma nova página e aí baixar o arquivo nesse método aqui pessoal achei melhor então você vai logar com sua conta tá você vai escolher a conta que você vai usar essa Facebook a Google eu vou estar logando aqui beleza e como vocês acabaram de ver acabei de logar e aí pessoal você tem que se atentar uma coisa pegou aqui você clica aqui não deixa ficar marcado aqui tá é uma caixinha que posso marcar você não marca você dá três cliques rápido e aí tá vendo três cliques rápido e clique em continuar e aí e aí ele iniciou o download e aí no caso que o rapaz tá explicando ali parece que ele também pausou aqui né mas no meu caso aqui quando eu me lembrei daquela frase eu cliquei aqui rápido só que o rápido não pode ser assim aí eu vou clicar aqui beleza se você clicar uma vez olha que vai acontecer e ele vai aparecer uma mensagem tá pedindo para você baixar a versão desktop mas se você dá um clique rápido eu vou clicar aqui ó e eu escolhi a Isa Isa mais pesada né você fica rápido tá ó fica três vezes e aí e aí vai aparecer aí no caso aqui já clicou uma vez ele vai ficar nessa entendeu então o segredo é você vir aqui e dá três clique rápido e tá ver que ainda aparece eu vou clicar aqui tá vendo ainda aparece e aí é bom então o segredo é você vir e clicar três vezes rápido e aí também apareceu a mensagem entendeu três vezes ou até seis vezes dessa vez eu fiquei seis vezes mas tem que ser rápido para ficar rápido que aparece a mensagem aqui você clica em continuar download e aí ele vai iniciar o download tá tá vendo aqui na inicial download aqui entendeu então pessoal esse foi o nosso vídeo eu tô usando no Firefox não sei se essa oportunidade só funciona no Firefox né ou funciona também em outros navegadores eu sei que já testei na Google Chrome arquivos pequenos como esses daqui que vocês estão vendo poucos megas e não funcionou só que tá bem já usei outros programas também outro sábado de terceiro é não é de também nunca testei então vocês testem aí pessoal vocês testem aí também no navegador de vocês funciona se você for usar no celular faz o seguinte vem aqui nas configurações coloca versão PC ou versão desktop tá E aí ele vai entrar na versão desktop aí pelo navegador você vai conseguir fazer esse método aqui tá pelo celular entendeu esse aqui é o desktop né a versão desktop é o Firefox que eu tô usando é isso que eu quero dizer navegador Firefox eu sugiro que você faça um teste no navegador de vocês mas também teste aqui no Firefox não der certo porque eu creio que essa função do Firefox e o melhor do Firefox que te dá mais privacidade na hora de você fazer a navegação tá o tom é melhor ainda porque o Thor ele esconde seu IP tá no caso aqui do Firefox de dar mais privacidade entendeu e aqui é o cachorro aqui caramba tá brigando com outro aqui mas beleza tem dois cachorrinhos aqui valeu gente fui